E aí pessoal, vamos falar sobre café? Hoje na verdade a gente vai falar sobre chá. Quem nunca quis que um amigo experimentasse um cafezinho especial ou fez um café especial para um cliente, com uma torra mais clara e ouviu do cliente que aquilo era chafé, que parecia chá, que era ralinho. Então hoje a gente vai fazer o verdadeiro chá de café. Essa é uma novidade que eu acho que a maioria não conhece, a maioria nunca viu, a maioria nunca provou e eu já tinha ouvido falar, mas também nunca tinha provado. Até que a Mari, minha amiga lá do Equilíbrio Urbano, vou deixar o Instagram dela aqui embaixo para vocês seguirem também, levou para mim um pouquinho de presente lá na cafeteria e lógico que eu trouxe um pouquinho para casa para fazer e mostrar para vocês. O que a gente vai provar hoje, pessoal, é o famoso chá de cáscara, que nada mais é do que a casca do café. Sequinha e pronta para fazer um chazinho. Só colocar água aqui, deixar em fusão e tomar um chá feito com a casca do café. Vou colocar um vídeo aqui para vocês, do meu amigo Caio, lá do Café Kauá. Apertando o grãozinho de café, você vai ver a sementinha saindo e a casca do café ficando na mão dele. Então aquela casca que você viu ali no vídeo, ela é seca, né? A gente consegue fazer um chá com a casca do café. Parecido com chá de hibisco, frutas vermelhas, azedinho. E é um chá que tem cafeína. Então se você quiser cafeína sem tomar café, o chá de cáscara é uma boa opção. Eu estou com um pouquinho aqui, pessoal, que eu trouxe lá, que a Mari me deu, mas ela ficou com a embalagem. Então eu vou colocar as fotos aqui também da embalagem desse chazinho, tá? Esse pacotinho ela comprou lá no Moca Club. Você paga R$38,00 pelo pacotinho e rende bastante, tá? Dá para fazer bastante chá. Então, bora provar o chá de cáscara. Chá feito com a casca do café. Para fazer esse chá, pessoal, você pode usar o seu infusor de chá. Pode usar a sua prensa francesa, como eu falei aqui no vídeo passado, né? E eu vou usar o nosso amigo Clever, tá? Também é uma opção legal para fazer um chá. Porque a gente consegue um tempo de infusão e depois consegue filtrar esse chá direto aqui. Então a gente vai colocar um filtro de papel. Vai escaldar este filtro de papel. Vai descartar essa água que a gente usou para escaldar. E na hora que você entrar lá no site do Moca Club, você vai ver a indicação deles de preparo desse chá. Então eles recomendam 10 gramas para 200 ml de água e uma infusão de 4 a 5 minutos. Então aqui a gente tem exatamente 10 gramas. E aí eu vou começar já a contar o tempo aqui e mostrar para vocês esse chazinho. Então aqui eu coloquei 200 ml, né? A gente vai esperar uns 4 minutinhos aqui. E eles também sugerem fazer esse chá gelado. E aí você usaria uma proporção um pouquinho maior, né? 20 gramas para 200 ml. Depois você pode colocar gelo, gin, o que você quiser aí. Que pode virar um drink interessante. Já sobe um cheirinho bem doce. Eu não sei se você já cheirou o cafezinho cru. Café verde tem um cheiro bem doce. Parece aquele cheiro. Eu não sou muito de chá, mas quando eu experimentei lá no dia que a Mari levou para mim, eu achei um chá muito bom. Um chá bem docinho, um chá que você não precisa adoçar. E um chá muito bonito, bem vermelhão. Vou dar uma mexidinha aqui só para ver se a gente consegue molhar mais a casquinha que ficou aqui em cima. E esse aqui é um bom exemplo, pessoal, de como outras partes do café, né? Além da semente, né? Que a gente chama de grão e que a gente bebe. De outras partes do café que podem ser reaproveitadas. Quando o café é descascado, essa parte geralmente vai para o lixo ou vai para a terra, né? Virar duro. Mas que pode virar um produto também. Um produto bom, um produto gostoso. E um produto que vai ajudar o produtor a ganhar ainda mais um pouquinho de dinheiro, né? Então, se você não for comprar o do Moca Club, né? Uma opção é comprar direto de algum produtor de café que você conheça. Entre em contato com ele. Pergunta o que ele faz com a casca do café. Pergunta se ele consegue separar isso para você. E te entregar e faz um teste. Recomendo que você faça esse teste. Nossa, o cheiro é muito bom. Então, agora deu tempo. Vou colocar aqui para vocês verem de pertinho o chá de cáscara sendo extraído ali direto no nosso copo. E aí, se a gente colocar aqui, ó, contra a luz, dá para ver como esse chá é clarinho, vermelhinho. Aqui ele ficou um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais concentrado do que o que a gente fez quando a Mari levou para mim, né? Que a gente tinha usado metade da quantidade de cáscara, né? Para essa quantidade de água. Então, eu imagino que ele já tenha ficado bem mais concentrado. Só pelo cheiro, né? Que está aqui, já dá para sentir. Então, se você quiser usar menos cáscara, né? Para ele durar mais e render ainda mais, você pode também. Vai ajustando aí de acordo com a proporção que você achar mais gostoso para o seu gosto. E aí, pessoal, o que resta é casquinha do café aqui, né? Agora ela está hidratada, então ela ficou molinha. Isso aqui, provavelmente, eu posso jogar ali na terra, ali no jardim e virar duplo. O que mais será que dá para fazer com a casca do café, hein? Se você tiver alguma ideia, já manda aí nos comentários. Então, bora lá provar o chá de cáscara. Ficou bem intenso, gente. O dia que a gente fez lá, a gente tinha usado metade da quantidade, né? Igual eu falei para vocês. Tinha ficado bem docinho. E isso aqui, além de docinho, ficou bem ácido. Nossa, muito interessante. Não sei se acontece igual na bebida, né? No café, que ele vai extraindo primeiro acidez, depois doçura, depois do amargor, mas aqui nessa proporção que a gente usou e para esse tempo ficou bem ácido. Eu gosto, então achei muito interessante. Se você preferir doçura, use menos cáscara e mais água. Mas é uma experiência muito interessante, hein, gente? Então, se você tiver a oportunidade ou de pedir lá do Moca Club ou de falar com algum produtor de café e pedir a cáscara, recomendo. Mais uma experiência muito interessante que você vai ter, mais uma referência de sabor que você vai ter. E provavelmente, daqui para frente, em alguns cafés, pode ser que eu sinta alguma coisa que eu estou sentindo aqui. E pode ser que você sinta o mesmo. Recomendo sempre fazer a experiência. Se você já provou, responda aqui nos comentários o que você achou. E se não provou, recomendo. E depois você conta aqui também. Combinado? Um abraço e vamos falar sobre café. Um abraço e vamos lá.